O problema se estende por toda a avenida, que é asfaltada só até a metade. A via é muito movimentada, com uma faculdade e um supermercado que atende a casas e condomínios da região na Vila Samaritana. A buraqueira já causou muitos acidentes. Realmente teve esse acidente mesmo aqui, que é até o marido da vizinha aqui do lado. Tá perigoso aqui essa estrada aqui, tanto por pedreste como por os que andam de carro e moto. Tem um buraco ali mais na frente, que quando a gente chegou ele estava pequeno. Agora ele está tomando a pista quase toda. E é muito perigoso mesmo, porque às vezes as motos passam em alta velocidade, sem prestar atenção e corre esse risco de acontecer acidentes, como já tem acontecido várias vezes. Líderes comunitários já procuraram a SDU e aguardam há três anos uma solução. Eu estive na SDU Leste no meio retrasado, vieram aqui e filmaram. Dizem que vão botar agora o assalto nela todinha. Como vão botar o assalto agora todinha? Mas tá vendo aí, ó, esse buraco aí. Foi sábado passado, teve um acidente aqui. Como foi? O rapaz da moto vinha vindo ali, não conhecia a avenida aqui, e tacou no buraco aqui. Se machucou, a gente levou lá para o satélite, o satélite foi batendo a HOT, faturou duas costelas.